Essa pecinha na fazenda vai ter mais mulher, que boa! Mavinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar, o modão batendo no grave pesado Mavinha descendo na 4x4, welcome to the mar, cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar, o modão batendo no grave pesado Welcome to the mar, nós gosta de festa pra carai, nós fuma paeiro pra carai, nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, cara! É tudo muito amaldiçoado isso aqui, mano, esse combo aqui é... Nós é da roça, carai! Mãe... 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 Obrigado.